Olá, meu nome é Roberto Galo, eu sou coordenador do Comitê de Seguranças e Riscos Cibernéticos da APES. As cidades inteligentes, elas são essencialmente conectadas com sistemas de informação que são usados para diversas coisas. Não somente para monitorar tráfico ou controlar semáforos, é muito mais do que isso. É como se a cidade estivesse, de certa forma, viva e plugada no mundo digital. Esse tipo de conexão traz consigo alguns riscos. Tem muitas oportunidades, as cidades inteligentes e conectadas tendem a facilitar muito a vida do cidadão, mas também trazer certos riscos. Um exemplo é dos sistemas que a gente chama de sistemas cinéticos. São aqueles sistemas que, apesar de serem controlados por computadores remotamente, têm desdobramentos no mundo físico. Um exemplo típico é o semáforo. O semáforo pode ser controlado pela internet, por vias de redes de computadores, mas o resultado, no final do dia, é que se ele for conectado da forma errada ou for invadido, ele pode causar grandes transtornos e, em alguns casos, inclusive perda de vidas. Imagina um semáforo de um cruzamento importante, onde eu sei que passam ambulâncias e eu fecho ou causo um grande trânsito. Todo esse tipo de questão precisa ser pensada, avaliada, antes da implementação de qualquer grande projeto de cidade conectada. Porque segurança não é algo que você adiciona depois. Segurança tem que vir da concepção, do projeto e também, claro, dos produtos empregados.